E aí rapaziada Primeiro vídeo com dois PC Qualidade full Espero que vocês gostem Dois PCzão estralando Dá like aí, mete o like 100 mil likes eu corto o cabelo 100 mil likes Duvido, 100 mil Nossa, vou ter que cortar o cabelo agora 100 mil likes Uuu, Tony boy Eu já caí com um de vida Ah, eu tenho que fazer aquela de 12 Tô no de 12 Tá com a bola, tá com a bola Há mais flasheira, tem? Não Será que eu subo? Pô, 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 pô Ah, se eu fizer Yes, let go E aí Em cima tá rolando em Jogar de 12 A gente não tá em primeiro, tamo, tamo em primeiro, tamo em primeiro, vai vir muita gente aqui Nino. Pegaram aqui em cima, na janelinha, janelão quer dizer, é tu mesmo. Caralho, o maletão do Nino, eu tô com o maletão também? Caralho, tá. Você tá com o maletão, aqui dentro. Peguei. Mais um Tostano, banheiro. Tô com o maletão do Nino. Tô com o maletão do Nino. Tô com o maletão. Não divida em cima, papai. Esse aqui conta pra cadê também? Acho que não. Não sei. É possível. Se contar, por isso que os caras tem 50. Tá lá no mal-condicionado. Tá em cima mesmo? Vamo lá comprar um vantezinho. Taca uma zucada, véi. Segura, segura, Fábio, segura. Aqui, aqui. Travessando a rua, atravessando a rua. Peguei. Agora eu pego o dinheiro dele, mano. Dá cover, dá cover. Vamo pro porquinho, vamo pro porquinho, vamo pro porquinho. Peguei mais um. Vamo pro porquinho. Vamo depositar, vamo depositar. Se depositar, eu vou ter um porquinho, mano. Mais de um milhão. Cuidado morrer, vai vir muita gente. Me dá... Me dá cover aqui, véi. Eu tô sem plate. É! Pega plate aqui, pega. Sei lá o que eu vou tomar, não. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Tá depositando, depositei. Plate! Tá plate, tá plate, tá plate. Plate! Trombei, trombei, trombei. Pega arco. Que atrás tem, que atrás tem. Fudeu. Tô sem bando. Nossa, não tá muito louco. Não tá muito louco. Tá muito louco. Cargo secure a board. Extraction helo heading out. Cargo extracted and secure at base. Cargo abaixo de tu ir, naga. Aqui, ó. Eu não, eu tô morto. Eu morri. É, foda. Tem muita gente ali dentro, mano. Meu Deus. Lá, 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 lá. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Vamos pegar esse vermelho. Vamos pegar o vermelho. Vamos pegar o vermelho. Vamos pegar o vermelho. Vamos pegar o vermelho. Onde? Onde ele tá? Onde ele tá? Na minha flecha aqui, ó. Não, vermelho? Vermelho tá aqui, Anila. Tá. Tô na amarela. Eu morri. Tá ali, ó. Vai ser mais embaixo. Embaixo, embaixo. Traz do muro. Vamos matar ele. Não, vou matar ele. Move in position. São dois, são dois. Ah, vai acabar já. Primeiro que fizer um milhão, ganha? Não, não, não. Não, não. Não? Não. Cadê o Hélix? Ah, me formei no rapel. Ah, para de me tirar! Ai, não deu, não deu. Tô aqui em cima, Fabel. Cai aqui. Fica aqui, Fabel. Fica aqui. Fica aqui, Fabel. Fica aqui. Vamos militarizar. Cadê o Nilo? Cadê o Nilo? Tô embaixo. Tô tomando a bala. Nossa senhora. Nossa, caiu. Nossa senhora. Nossa, a gente tá em segundo. Os caras tão com muito dinheiro, velho. Como assim? Tem muita gente aí em cima, Nilo. Tem muito cara chegando. Tem tem muito cara chegando, tengo muito Coある chegando. Tem muito cara chegando. Tem muito cara chegando. Tem muito cara chegando. Pode cobrar, Sabel. Será que eu posso subir esse rapel aqui? Eu acho que não, tinha três caras em cima. Nossa, tem muito cara. Nossa, olha o cara. Cara de Snap no Pred. Não, não. Que bolete, velho. Sim, sim. Ah, aqui que é um... Salve, Diogo. Dev Silva. Pô, a gente tá na frente, hein? Que isso? Só tem um Vant, só tem um Vant pra nós. Ah, eu estou tomando tempo! Li, UAV, em frente. Não tem outro Vant. Vamos no Porquinho, vamos no Porquinho. Acho que tem um Porquinho. Que Porquinho? Eu quero um kill! Não, não, tem que depositar, senão a gente toma nos olhos. Ah, eu vou nesse Porquinho aqui então. Tem Flet, Nino, tem Flet, Flet. Tem duas. Olha esse cara. Olha esse cara. Olha esse cara, cara. Olha esse cara. Tô depositando, hein? Calma, calma, calma que tem gente aí. Nossa, você tá sozinho. Tomei o L. Atrás de você, atrás de você. Atrás de você. Atrás de você. Atrás de você. Eu botei. Enemio UAV, overhead. Caminhado. Nossa, me rasguei. Eu matei, eu matei. Agora só tem mais um. Nossa, tem muito dinheiro. Lá em cima eu peguei, lá em cima eu peguei, fui direto. Uh! Não cache no deposit. Fica apertando aí várias vezes, Nino. Várias vezes. Não, já tô zerado, tô zerado. Ô carro, ô carro. Caminhado, só pegar. Não peguei, fodeu. Nossa, o L. Isso. Porra de ele. O que é isso? O que é isso? Como é que é o pé? Puta-se. Que o streak, os caras mandam que o streak. Sai! Bora, vamo lá. Vai explodir, vai explodir! Que é que isso, irmão? Meu Deus! Pegou o cara, pegou o cara. Peguei, peguei o cara, peguei o cara. Ô ele aqui em cima. Não é que o streak não, não é que o streak não. Se derrubar tem dinheiro pra carai dentro dele. Nossa, tem cara bombeiro. Foi, 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 foi. Vamo lá pegar. Mano, esse modo é muito prisa. Vamo lá pegar. Não, cai em cima. Não. Não, vou ir pra esse cara aí mesmo. Será que eu dou... Matei ele, matei ele. Cai lá em cima, Nilo. Cai lá em cima. Caramba, é o meu loot. Tô tomando no ar. Lindo, ele tá com muito dinheiro, Nilo. Fudeu. Tomeado. Ah, segundo. Que? É, no way, mano. Gostei, gostei. Agora vamo, 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 vamo depositar dinheiro. Eu foquei só em matar boneco. Ô, na moral. 3,7 milhões, véi. Como que os cara fizeram isso, será? Só pra armando, tio. Tá louco. Tá louco. Acho que é porque tem uma pessoa a mais, mano. É da horinha esse modo, pra passar o times? Sim. Meu Deus, mano. Alguém viu... Alguém viu a montagem do Inaval? Não. 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 Marque o target. Ficar em cima dos peristórios. Mãe, pra grifar muito. Vou pegar muitos cara, velho. Enemio, marque. Nossa, mesmo. Tá batinando os cara. Vou vir aqui Vai vir aqui Já está indo Já está me zoando Ah já está com ele Jogando Vou ver Take os autos Não, os da frente tem muitos. Boa. Tamo em primeiro, tamo em primeiro. Ó o Ellie, vai jogar em cima da gente. Tá vindo, tá vindo, sem colete, sem colete. Não dá cara nunca tio. Tem colete. Vou pegar esse ai. Boa. Peguei. Meu Deus, tô 150 mil velho. Acho que eu vou rolar dentro do estado. Estou conduzindo. Enfim marcado. É que a gente aparece no mapa. Por que a gente aparece no mapa? Porque a gente tá em primeiro. Oi. Enfim marcado. Enfim marcado. Enfim marcado. Enfim marcado. Nossa, vai brotar a gente. Mano, será que eu tenho vida? Não é possível. Não é possível. Relaxa, tem trofe. Relaxa, tem trofe. Que trofe? Ah tá. É foda. Tem muito cheiro no chão, velho. Não sei nem o que eu fui, mano. Mano. Parece que a gente volta aqui, velho. Tem que clicar lá no helicóptero. Enfim marcado. Nossa, não veio de algum lugar. Nem sei de onde. Não, foi da Super Store, foi da Super Store. É. Só corre, Fabel. Só corre, Fabel. A gente tá em primeiro, Fabel. Só corre, Fabel. Meu Deus, não dá pra cair. Mas aí não, velho. Vamos cair Super Store lá de novo. Não, tá em primeiro ainda. Ah, os caras pedindo porquinho? Ah, não. Eu vou aí. O poder não tá onde? Estou estourado aqui. Eu vou lá no... Vou lá no... Vou lá no... Olha aqui na direita. Não, a caixa de loot aqui, ó. A caixa de loot aqui, ó. Aqui, ó. Marquei. Não, não dá pra cair. Vou cá tudo. Não dá cover, dá cover. Dá cover, Fabel. Dá cover. Não cair, mano. Nossa. Não e a cara aqui ó. Tá. Stay with me Bora, bora no... Borkin Vai no loja, vai no loja Vamos fazer o teste Oh, no, no O que é mudar a aba? O que é mudar a aba? Nossa, os caras vão ganhar, os caras vão ganhar tio! Falta 18 minutos ainda Tem memo, tem memo, tem memo Não gasta tudo não, gasta tudo não Comprei, comprei três ontem Por algum motivo tinha muita grana aqui Estou estourado lá Vamos lá, vamos lá, tem muita gente O carro, o carro, o carro Ah, tem aba? Tem, tem aba, tem aba Tem duas abas Cargo, seguro Helicopter, mais exa, exa Nossa, o bicho dura muito Ah, o carro, 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 o carro... Desce nada Tomei o classe, não sei... É, o carro vem dentro Check them out Vai pegar o top, olha Tem um V-2 Atenção, preparo aí Dropear aqui, olha Tá a gente, tá Vai voltar aqui, olha Eu vou pegar C Para, 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 para Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Embaixo, embaixo. Pega essa caixinha aqui, ó. Bora, 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 bora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quer ir na coroa? Quer ir foder os caras? Coroa tá ali, ó. Não, parou um pouquinho. Pode ser, pode ser, mas a coroa tá lá embaixo. Os caras que tem primeiro. Mas vamo lá, vamo lá. Pegaram por aqui, pegaram por aqui. Por aqui. Vamo lá. Nossa senhora! Hostel graffando na área. Cuidem os cielos. Não! É demo? Ainda não, ainda não. Só um minuto, só um minuto. Hostel graffando na área. Cuidem os cielos. No meio. No meio. Estou aqui. Alianos, acertem as estrelas, mas a gente vai vir. Seja esquecido. O milagre vira. Alianos, avançados. Tua, tem muito dinheiro. Vou me pegar. Vou me pegar. Chama um pouquinho, chama um pouquinho. Cadê um pouquinho? Não tem pra seguir. Eu amo ele. Fodeu. Castelo marcado Vamo ganhar mano, vamo ganhar, é só não morrer, é só não morrer Será? Vamo ganhar, primeiro lugar porra Safira, 1,8 milhões Que isso Nossa, eu matei 9, oh ah Caralho É mano, esse modo muito bom ali Estourado, insano Vamo Fabiozão